As praças públicas são lugares próprios para o convívio social, para todo tipo de atividades recreativas, esportivas, culturais e para o contato com o colorido da natureza. Estes espaços também servem para embelezar a paisagem urbana, mas nem sempre isso é uma realidade. Ponto central da cidade e, historicamente, a principal referência do gênero para o nosso município, a Praça Rui Barbosa está precisando ser revitalizada. Hoje, lamentavelmente, a nossa Praça Rui Barbosa, a gente gostaria de ver aquela praça de 25, 30 anos atrás, onde tinha a banda municipal, tinha as crianças brincando, correndo, a fonte luminosa. Então, é isso que a gente quer resgatar através da nossa Câmara de Vereadores. Este espaço público, mesmo que timidamente, traz referências da história da cidade, marcas de um passado que necessitam de cuidados especiais hoje. E ainda, há outros que, depois de algumas reformas, foram descaracterizados. E agora a gente vai saber das pessoas que passam por aqui, que frequentam a Praça, o que elas acham do lugar. Está bem abandonada. Você acha que ela está sendo bem cuidada? Não, com certeza isso não, né? Ah, para melhorar, tinha que decidir o que vai fazer com isso daqui, ó. Não tem água, não sabe se coloca água ou se não coloca. Colocando água aqui, voltando a ser como era antes, tendo peixes e melhorando a aparência da cidade. Porque ficou uma mistura do clássico com uma coisa meio modernosa, né? A Praça Getúlio Vargas vive uma outra realidade. Passou por reformas com a ajuda da iniciativa privada, está mais bonita e transformou-se num centro esportivo ao ar livre. A população aprovou e utiliza o espaço. Mas a falta de manutenção nestes aparelhos, por exemplo, está comprometendo o investimento. Foram instalados aqui na Praça 14 aparelhos. Destes, quatro já apresentam problemas. Há pouco mais de seis meses eles foram colocados aqui. Muitos, por falta de manutenção, estão assim, quebrados. A população tenta resolver de alguma forma, mas, pelo jeito, não consegue. O vereador Joaquim da Santa Casa quer resolver o problema. Isso mostra que, além de revitalizar as praças, é preciso criar meios para que o patrimônio público seja preservado e cumpra da melhor forma a sua função de servir à comunidade. No caso deste espaço, a presença de monitores de educação física, de técnicos para pequenos reparos e o cuidado da própria população fariam a diferença. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência e cuidar do que é. Beleza é da gente, né? Que é pra gente, né? E a gente ficou feliz de ver essa academia montada a céu aberto aqui em Aracatuba. Mas, pra nossa tristeza, em seis meses, quatro aparelhos já estão quebrados e sem manutenção. Então, eu pretendo fazer uma comissão de vereadores e ver como prefeito municipal se a gente faz esse convênio com a faculdade de Toledo para que os alunos da faculdade venham a dar orientação e ajudar a cuidar dos aparelhos.